Eu sei, você sabe, já que a vida é assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Que todo grande amor só é grande se por triste Por isso, meu amor, não tem medo de sofrer Pois todos os caminhos me encaminam para você Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Eu sei, você sabe, já que a distância não existe A razão se se canta, assim como uma nuvem se estremece ao chover Assim como um poeta, só bem grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não insisto Sem você Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Eu sei, você sabe, já que a distância não existe A razão se se canta, assim como uma nuvem se estremece ao chover Assim como um poeta, só bem grande se sofrer Assim como um poeta, só bem grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor não é viver Eu sei, você sabe, já que a distância não existe E eu não insisto Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Eu sei, você sabe, já que a distância não existe Me manda os alunos